Senta, 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 senta Na nova eu vou mandar, na nova eu vou mandar Na nova eu vou mandar, é a pedido do motor Do motor, do motor Desamo meus amigos, ali pra banho todo Agora ali só mais que o filho se vê tá entendendo Eu sou o barco, valeu Caralho, cara, 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 cara Aqui na prova, tenho a base, fuder na cova Caralho, caralho Nova eu vou mandar, é a pedido do motor Do motor, do motor Desce, desce na piroca Desce, desce na piroca Desce, desce na piroca Desce na piroca Na nova eu vou mandar É a pedido do motor Do motor Do motor Senta na pica dos gritos Senta na pica dos gritos Senta na pica dos gritos Na nova eu vou mandar É a pedido do motor Do motor Do motor Do motor De uma bota aqui na nova Tenho a beija na boba Caralho De uma bota aqui na nova Tenho a beija na boba Caralho Nova eu vou mandar, Nova eu vou mandar, Nova eu vou mandar É a pedido do motor, do motor, do motor, do motor Desce, desce na piroca, desce, desce na piroca, desce, desce na piroca O que vo 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 Senta na pica dos gritos E, 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 e